MÚSICA Olá pessoal está tudo bem por aí? Eu convido aqui, Miles HK, para sejam bem-vindos à nova parte do nosso Vamos Jogar de Metal Gear Solid 3 Nakeder No nosso último emisódio tentámos entrar nos laboratórios da União Soviética Estamos agora noutra zona, ou seja, conseguimos passar por aquela porta Ou melhor dizendo, usei outro caminho Mas infelizmente eu não consegui gravar isso muito bem e tal Portanto, fiquei um bocadinho mais à frente É por isso que agora estamos neste lugar Esquisito Não? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?